Sexta-feira, depois de amanhã, a gente vai fazer um ato lá na Cinelândia, chama Nosso Lado é a Rua. Um comício. Eu queria convidar a vocês que puderem estar, que estiverem no centro da cidade, que puderem ir ao centro da cidade, para estar lá com a gente. Estaremos eu, o Marcelo, o Pedro Rosa, a Lucena Genro, o Chico Alencar. Todos nós estaremos lá na Cinelândia, 19 horas, para um comício, para a celebração, na sexta-feira, depois de amanhã, para a celebração da caminhada até aqui e para juntar forças para as duas últimas semanas de campanha. Eu ficaria muito orgulhoso de ver vocês lá e eu acho que a gente precisa estar junto para construir a novidade no Rio de Janeiro. Sexta-feira, dia 19, 19 horas.